Fala pessoal, Anderson Leandres por aqui. Nesse vídeo eu vou falar um pouco pra você que vai montar o seu negócio próprio, como é que você pode fazer o seu negócio ter sucesso. Quais são alguns passos interessantes pra você, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá bom? Antes de mais nada, você já deixa um like aqui pra ajudar o nosso canal a crescer, outros empreendedores receber aqui os vídeos da Tactos. Vamos lá. Quando a pessoa vai montar um negócio próprio, muitas vezes ela tem uma ideia e ela acha que aquela ideia por si só vai garantir ter sucesso. E aí essa ideia, na hora que ela vai colocar em funcionamento, ela vê que as coisas não são tão bem assim. Como é que você pode, primeiramente, saber se a sua ideia tem ali condições de dar certo? Bem, pra ela ter condições de dar certo, você precisa fazer algumas perguntas, né? Primeiro, que tipo de necessidade a sua ideia vai atender? Que tipo de produto você vai lançar? Pra que tipo de cliente? Pra que tipo de necessidade de mercado? Muitas vezes você tem uma boa ideia, só que essa ideia não é factível sobre o ponto de vista da aplicabilidade ao mercado. Talvez ela atenda uma necessidade, mas o mercado não tem essa necessidade. E você criar uma nova necessidade de mercado pode ser algo muito difícil pra quem tem um pequeno negócio. Porque hoje você vê aí empresas que criaram novos produtos, mas são empresas, por exemplo, que muitas vezes dispõem de muito recurso financeiro pra poder trabalhar isso ao mercado. Vamos imaginar uma coisa prática, né? Por exemplo, agora, essa semana foi lançado ali um sistema do Google, né? Que é um fone de ouvido que duas pessoas que não falam a mesma língua podem conversar entre si. Eu achei super interessante pra quem busca aquilo. É claro que ainda é um produto novo, então se isso vai realmente ter sucesso ou não, na verdade, eu não sei, né? Vai depender de uma série de fatores. Mas ele atende uma necessidade de mercado. São as pessoas que não falam a mesma língua e ali podem se comunicar com esse tipo de sistema. Então, mesmo tendo um produto inovador que atende uma necessidade de mercado, existem alguns fatores que vão levar em consideração se esse produto vai ou não dar certo. Então, pra você que é um pequeno empreendedor, talvez você tenha um pouco de dificuldade de validar a sua ideia. Outro fator que você precisa considerar é quanto é que vai custar, qual vai ser o investimento necessário pra você colocar a sua ideia pra funcionar. E, além do investimento necessário, se você realmente tem recursos pra suprir essa necessidade de investimento pra essa ideia funcionar. Se você não tem os recursos, quem é que vai te ajudar a financiar essa ideia? Talvez você queira montar uma loja, talvez você queira lançar um produto, talvez você queira trabalhar com um tipo de serviço, mas aí você não tem o recurso necessário e fica difícil você ter sucesso. Por quê? Porque hoje negócios, eles são movidos por dinheiro. Então, pra você poder fazer o lançamento de um novo produto, de um novo serviço, de um novo negócio, na maioria das vezes você vai precisar de recurso financeiro pra isso. Então, você precisa considerar que existem fatores pra você, então, poder ter sucesso. Aí, talvez você falasse, ah, Nelson, mas você está falando algo pra mim que não está me incentivando a ser empreendedor. Não, eu não estou querendo desincentivar você em relação a isso. Nem tão pouco de ser pessimista, porque eu sou muito otimista em relação aos meus negócios. Mas eu estou mostrando pra você a importância de você ser seguro em relação à tomada de decisões, ao momento certo de lançar, a forma como você vai fazer tudo isso. Porque ideias, a gente vê todos os dias. Muitas pessoas têm ideias fantásticas. Você vê pessoas que inventam produtos e você vê, hoje, quantas patentes o Brasil tem de produtos que nunca saíram do papel. Porque são apenas uma ideia. Agora, você colocar essa ideia pra funcionar, isso tem outros elementos que você tem que levar em consideração, tá bom? Amanhã você vai ver um novo vídeo. Nesse novo vídeo eu vou falar um pouco sobre o planejamento financeiro de um novo negócio. Se você não se inscreveu, se inscreve pra você poder receber esse novo vídeo. E amanhã nos encontramos com mais um conteúdo.